Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Morreu nesta segunda-feira grande e famoso. Que triste. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morreu o maestro, ator e pianista Laércio de Freitas, aos 83 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde o final de junho com uma infecção nos rins no Hospital da Universidade de São Paulo. Laércio é pai da atriz Thalma de Freitas. Pelo Instagram, ela lamentou a morte do pai. É com o coração cheio de amor que anunciamos o falecimento do maestro Laércio de Freitas. Papai fez sua passagem hoje à tarde, dormindo na paz de Deus. Vivas a vida deste ser de luz e amor, que fez contribuições inestimáveis para a arte e cultura do Brasil, fez grandes amigos por onde passou e amou com todo o coração todos os dias de sua vida. Descanse em paz.